Novidade, o Nubank libera 5 mil reais para os seus clientes com a nova funcionalidade. Vocês pediram, eu vim aqui explicar tudo sobre isso, então já fica comigo até o final para que você possa entender, porque esse vídeo aqui é um passo a passo de como você vai ativar essa função. Depois não fala que eu não avisei, hein? Se você não me conhece, eu me chamo Val Macedo, sou gerente de banco desde 2007 e faço esse trabalho aqui levando para você conhecimento. E dessa vez é para você que tem sua conta no Nubank, que tem aquele cartão de crédito Nubank, mas que seu limite não passa de 50 reais. Se liga nessa solução, meu amigo. Dá uma olhada nessa notificação que eu recebi aqui no meu celular. Olha aí o que está dizendo. Nubank libera novo limite de 5 mil reais. Conheça a nova função e veja mais. Claro que eu vim aqui para dar uma olhada e trazer isso aqui para você. Então vamos lá. O que acontece? Aumente o seu limite do cartão de crédito Nubank usando o Nulimite Garantido. Essa é o nome da nova funcionalidade, tá? Veja como funciona e aproveite todas as vantagens. Primeiro de tudo, o que é que você precisa saber, cara? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal, onde eu explico para você que uma das coisas mais importantes que todo banco necessita é do seu cadastro. Isso porque o banco não tem como saber quem você é. Se você é João, Maria ou José, o banco não te conhece pessoalmente. Tudo que o banco tem sobre você é o cadastro e as informações que você informa dentro do aplicativo. No caso do Nubank não é diferente. Então comece atualizando o seu cadastro. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, tá? Uma vez que você atualizou o seu cadastro, aí você pode ativar essa funcionalidade. Então olha lá. O Nubank é conhecido por inovação no setor financeiro. Isso é verdade, tá? O Nubank hoje ele está entre os primeiros bancos aí em número de clientes da América Latina. Isso foi um feito gigantesco pelo Nubank. E agora o Nubank lança aí o Nubank Limite Garantido. Essa nova função permite aos clientes aumentar o limite do seu cartão de crédito utilizando um valor de investimento como garantia. E aí eu sei que a maioria dos brasileiros, eles não sabem como funciona isso. Então já vou te explicar, tá? Calma aí pra você entender. O que que acontece? Quando você tem o limite de 50 reais e o seu limite não aumenta, geralmente é por dois motivos. Primeiro é pelo cadastro desatualizado. E o segundo motivo é pelo seu rating travado. O que que é o rating? É a sua nota dentro dos bancos. E isso não tem nada a ver com o score do Serasa, tá? Isso aí é uma outra conversa. O rating é o mecanismo onde o banco ele consulta esse rating pra poder saber se ele aumenta o seu limite, se ele não aumenta, se ele ativa o seu cartão, se ele não ativa. Então você tendo essas duas funcionalidades, o cadastro e o rating ativo e atualizado, com certeza você pode aplicar que dá certo. Ah Val, mas eu não sei como é que eu faço pra atualizar o meu rating. Não se preocupe. No final desse vídeo aqui, vai aqui na descrição, tem o primeiro link, eu deixei um link, ele tá na cor azul, você pode clicar. E nesse link eu gravei uma aula onde eu te explico passo a passo pra você aumentar o seu rating dentro dos bancos, tá bom? Mas o que que acontece? Quando você tem aquele limite dos 50 reais e esse limite não aumenta, é porque provavelmente você tá com rating ruim dentro do banco e o Nubank, por sua vez, ele não consegue te conhecer melhor. Ele não sabe quem você é e seu limite passa mês, entra mês, passa o tempo e você nunca sai daqueles 50 reais. O que é que você precisa fazer? Vamos lá. Você vai lá no Nubank, naquela funcionalidade onde tem dentro do aplicativo, você vai até a aba Meus Limites. Clicando nessa aba Meus Limites, você vai ver que tem uma opção nova agora, que é chamada de opção No Limite Garantido. Esse é o nome que vai aparecer. E aí você vai seguir as instruções pra que você consiga aplicar o valor. O detalhe, tá? Nesse exemplo aqui, o Nubank, ele me mandou essa mensagem, porém ele tá dizendo que ele liberou pra mim 5 mil reais. Só que o que ele não conta é que eu tenho que ter 5 mil reais aplicado no Nubank pra ativar esse limite. E isso aí vai depender de pessoa pra pessoa. No meu caso, a mensagem chegou como 5 mil reais. No seu caso, pode chegar com apenas 500 reais que você tenha. Então o que é que você faz? Atualize o cadastro, melhora o seu rate e segue esse passo a passo aqui. Aí quando você chegar nessa aba dos Meus Limites, você vai ver lá que o Nubank tem a caixinha de garantia. O que é isso? É o valor que vai ficar aplicado na caixinha. Ele vai ter um rendimento. Esse rendimento é com base no RDB. E ele vai render até 100% do CDI. Isso aí é apenas alguns parâmetros pra você ter uma noção do quanto o seu dinheiro vai estar rendendo, tá? Só que por sua vez, o Nubank vai pegar esse valor que você investiu e ele vai converter esse valor em crédito no seu cartão de crédito. Ou seja, no meu caso, ele mandou aquela notificação de 5 mil reais. Eu aplico 5 mil reais na caixinha do Nubank. Ele fica lá rendendo no RDB a 100% do CDI. E o Nubank, por sua vez, ele libera 5 mil reais no cartão de crédito pra mim. Se no seu caso você não tiver os 5 mil, mas você tiver 500 reais, faça a mesma coisa que vai dar certo. Você aplica esses 5 mil reais no Nubank. O Nubank vai converter esse valor em limite de cartão de crédito. E você com esse limite na mão, aí vai começar a sua jornada financeira dentro do Nubank pra você conseguir cada vez mais galgar limites maiores. E aí tem um outro erro que as pessoas cometem e que você não deve de forma nenhuma cometer. Que é o seguinte, a pessoa tem lá o limite de 50 reais no Nubank e em vez dele aumentar de 50 para 500 reais e depois ir aumentando gradativamente, a pessoa simplesmente chama o Nubank e fala, olha, eu quero aumentar o meu limite pra 10 mil reais. É óbvio que o Nubank não vai tirar o limite de 500 reais e colocar o limite de 10 mil do dia pra noite. Ele precisa te conhecer melhor. Isso é um erro muito comum. Então, uma vez que você agora já sabe sobre isso, que o limite vai aumentando de forma gradativa, aplica essa dica aí no seu aplicativo do Nubank. Ah, Val, mas no meu caso eu tenho outros cartões de crédito. Como é que funciona? Aí realmente você pode ter um problema. Por quê? Existe um negócio chamado de CPM, que é a capacidade de pagamento mensal. A CPM funciona como se fosse aquele, sabe aquele limite de crédito consignado pra aposentado? O tiozinho vai lá na financeira e fala, olha, eu quero pegar um crédito aposentado. Aí a financeira vai consultar quanto de margem que aquela pessoa tem. E aí a financeira só pode liberar até 30% de margem pra aquele tiozinho, não é isso? Então, no Nubank é a mesma coisa. Você tem que verificar quanto você tem de margem disponível de acordo com o seu salário. Se você já tem um cartão de crédito em outro banco com limite de 500 reais, você tem mais um cartão no C6 com limite de 2 mil. E você vê no Nubank agora que o seu limite é 50 reais e você pede pra aumentar pra 10 mil de uma vez só, é lógico que o Nubank ele não vai liberar. Por quê? A sua CPM, ela já está comprometida. Inclusive, pra te conhecer melhor, responde pra mim nos comentários aqui. Hoje você tem cartão de crédito de qual banco? Escreve aqui embaixo que eu vou te dizer se esse cartão é interessante ou não pra você. Até porque, cara, quando a gente está falando de cartão de crédito, a gente está falando de milhas, de pontos, de cashback, todos os cartões de crédito, independente da bandeira, eles têm alguns benefícios que eles podem te oferecer. Então eu vejo muitas pessoas utilizando o cartão do Nubank quando ele poderia ter um outro cartão com benefícios muito maiores. Só que, claro, o que falta? Falta informação ou até mesmo falta melhorar o rating dentro do banco. A pessoa está com o nome travado e por esse motivo que ela não consegue. Como eu te disse no início desse vídeo aqui, isso aqui, pessoal, é pra você entender que a aplicação desse limite de 5 mil reais no seu cartão do Nubank vai depender de um valor que você tenha pra aplicar. Poxa, Val, não tenho 5 mil. Começa com 500 reais, cara. Aplica a dica que você vai ver que dá certo, tá bom? Aqui nos comentários, coloca lá qual é o banco que você tem o cartão de crédito que eu vou te responder. E não esquece de clicar naquele link que eu te falei, tá? Você consegue ali aumentar o seu rate e destravar o seu nome em todos os bancos. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Eu vou deixar esse vídeo aqui que ele vai ser interessante pra sua jornada. Dá uma olhada nele aí.